Fala pessoal, tudo bom? Já ouvi o que fazer? Resenha desse perfuminho aqui, ó H-Man da Rinodin Super lançamento agora Mas antes eu vou pedir pra você que não é inscrito no meu canal Se inscreva Você que gosta da Rinodin, gosta de saber das promoções Das novidades, dos lançamentos Tudo antecipadamente Se inscreva no canal Deixe aquele like pra ajudar aí E ative o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre Esse perfuminho aqui, ó Primeiramente quero agradecer ao Jerry Por ter conseguido essa fragrância aqui antecipadamente Porque ela é super lançamento ainda E ninguém tem ainda Então como vocês podem ver o frasco dele Ele é bem simples Mas ao mesmo tempo ele é bem charmoso É o que o perfume realmente quer passar Então o frasco Ele é uma Del Colônia de 75ml E na caixinha dele Fala assim, ó Ele é seguro de si E mostra o seu poder através de modo de agir E conduzir seus sonhos Possuidor de um charme instintivo Abusa de suas armas genuínas de sedução Que valoriza suas origens E cultua a aligância De ser quem escolheu ser Uma fragrância intensa Quando está aqui em madeiras nobres E um sutil frescor Então a família olfativa dele É... Folgere amadeirado Bom, tenho que dizer que eu não conheci os perfumes da Rino D E eu simplesmente amei essa fragrância aqui Porque, como eu disse O frasco dela Ele é simples Mas ao mesmo tempo ele mostra Uma sofisticação Os dois lados do perfume E é isso Ele é um perfume totalmente versátil Eu dou geralmente preferências Para perfumes Frescos, leves Levemente herbal Vamos dizer assim Principalmente para o calor Quando toma banho É bem gostoso Você continuar se sentindo limpo Energizado E é isso que esse perfume passa Ele tem uma saída Bem fresca Tem uma saída que é o... Vamos dizer assim Você sente muito o limão siciliano nele Então é uma saída muito gostosa para mim O perfume então Ele é encorpado com sândalo E também tem na fórmula dele Anis estelado Então ele fica um especiado Aquele cheiro de limão siciliano Já não está mais presente Muito Então fica um cheiro muito agradável É uma fragrância muito gostosa É... É um cheiro muito bom Sim, depois que ele assenta na pele Ele fica um especiado Mas é um especiado bem gostoso Que passa É... Uma sensação de... Sabedoria De poder De elegância na verdade Então ele é muito versátil Por causa disso Você pode usar para sair Pode usar para trabalhar Para balada Para qualquer ocasião É muito bom mesmo A projeção dele foi muito boa Então vamos dizer assim Umas meia hora Eu acho que eu conseguia sentir Projetando bem ainda ele Mas a fixação desse perfume Deixou a desejar um pouco Quatro horas na pele Sentia bem Depois ele ficou bem rente a pele E tinha que Caçar o perfume Para sentir ele Mas é um perfume muito bom Que eu gostei E com certeza eu compraria E não teria problema De repassar ele Certo? Então esse é o HMEI Da Rino D Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês gostem Me segue lá no Instagram Se ainda nos segue Arroba Eicov Vou deixar aqui no box de informação Deixa o like no vídeo Se curtir E até a próxima